E aí galera no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês mais códigos Manduakes tem muitos códigos para vocês para meninos e meninas então deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho comente aí embaixo se vocês querem mais vídeos de códigos Manduakes para meninos e meninas e deixe seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo e é isso Bora lá para o vídeo E aí E aí E aí E aí Música 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 Então gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário para eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso, beijos, bye! Música